O treinamento neuromuscular consiste em uma série de técnicas que vão fazer com que o praticante tenha uma coordenação, como se fala pelo próprio nome, neuromuscular melhor. Ele vai ativar melhor os músculos de uma forma mais inteligente. O principal benefício é o que se fala hoje em dia em economia de corrida, que é quando a gente consegue diminuir o gasto energético do corredor para uma mesma velocidade. Então, para a mesma energia que ele dispendia, ele consegue correr em um ritmo mais rápido, que é o objetivo de todo corredor. O treinamento neuromuscular deve ser feito por atletas iniciantes uma vez por semana, atletas que já estejam mais treinados de duas a três vezes. Logo após o aquecimento e principalmente antes dos treinos mais intensos, geralmente os treinos que a gente chama de intervalados. E aí nós temos então vários exercícios que atendem a essa proposta. Então, o afundo, também conhecido como avanço, é um exercício feito com o próprio peso do corpo, onde o corredor vai se posicionar em pé, com os dois pés apoiados e na largura paralela, na largura dos ombros. E ele vai dar um passo à frente, vai fazer um agachamento, trazendo toda a carga, todo o peso do corpo na perna da frente. A perna de trás, ela atua como estabilização. Os saltos também são parte do treinamento neuromuscular. O atleta, ele parte de uma posição em pé, com os pés paralelos, e vai iniciar uma sequência alternando os pontos de apoio. Então, ele vai aterrissar com a perna direita, esquerda, direita, esquerda. É importante aqui o tempo de contato com o chão ser o menor possível e saltar para frente. Os sprints, ou os tiros de velocidade, o atleta também parte de uma posição em pé, e ele vai ter que fazer uma inclinação do tronco à frente para conseguir o maior arranque possível. Em um trecho curto, de aproximadamente 20 a 30 metros, ele vai acelerar e tentar atingir a maior velocidade possível nesse tempo. A descida é uma parte que é bem interessante e também integra o neuromuscular. O atleta, ele vai ter que ter a consciência de que ele não vai descer muito devagar, ao contrário do que muitos preferem, até mais confortável. Mas vai descer realmente sem nenhum freio, porque ele nem vai perceber, mas a musculatura dele vai estar sendo alongada ao mesmo tempo que ela faz força. E esse é o benefício do treino na descida. Com esse conjunto de quatro exercícios, já é possível ter um programa de treinamento neuromuscular bastante eficiente. Só tome o cuidado de estar com a musculatura forte, de ter aquecido bem. E tenha paciência, porque são exercícios que levam algumas semanas para que o corpo responda. Provavelmente nas primeiras sessões você pode até ficar um pouquinho dolorido. E aí E aí Obrigado.